Diante do desenvolvimento do seu projeto, qual foi a competência ou a ferramenta que você aprendeu que você acha que fez toda a diferença na sua formação, no sucesso do seu projeto? Bom, primeiro, como eu disse no início, esse projeto meu foi um projeto de massa e black belt. E como eu tive a oportunidade de desenvolver um projeto de black belt na mesma empresa, então eu busquei manter a mesma equipe que me atuou no projeto anterior de certificação de black belt. Isso facilita o entrosamento da equipe e como eu sou da área de melhoria contínua, então isso facilitou. Então, o que eu busquei? As pessoas que compôs a minha equipe de projetos, eu treinei elas e capacitei elas em PELC. Então, já foi um motivo, uma motivação maior para que as pessoas pudessem buscar fazer esse projeto junto comigo para poder atender e, consequentemente, estar buscando desenvolver os projetos para se certificar em especialista. Então, isso traz à dona uma certa motivação para as pessoas, um desafio maior. Sem dúvida, porque eu já expus elas o grande feito que se tem quando se faz um projeto, principalmente quando se é certificado. Então, eu queria ir conosco na área de melhoria contínua, procuro buscar entre a minha equipe que ela seja melhor que eu, porque amanhã depois eu não posso estar na empresa e, sem dúvidas, elas que forem manter, continuam cuidando do mesmo segmento, do mesmo gás. Então, vamos lá.